Olha quem que eu achei aqui também, Júlio César e Marlene Os desenhos do Júlio César e Marlene Eles que... é uma dupla Que até hoje está revolucionando Eles continuam cantando, estão lançando um novo CD agora Eles são casados? É, são casados O Júlio César e Marlene tem dois filhos Um deles é designer gráfico, né? Muito bacana Júlio César e Marlene Nossa, mas que perfeito o desenho, né? É, perfeito, né? Legal Júlio César e Marlene Eles que gravavam discos, né? Júlio César e Marlene, olha Que bacana Júlio César e Marlene Nesse disco aqui Eles fizeram muito sucesso também Com a canção Satisfação É ter Cristo no meu coração Muito legal, né? Júlio César e Marlene Olha só que disco maravilhoso Nesse disco também É... tem aquela canção que fala assim Mas muito além do luar Bem juntinho de Deus O crente fiel irá Pra nunca mais voltar